Tio Chico aqui, quem tá falando é o Isaac de Manaus, eu tenho uma CBR 650 e já tem mais ou menos um ano e meio que eu tô sofrendo com qualquer tipo de peça pra minha moto que não é... aqui eu acho que pra Titã, pra essas motos aqui é bem fácil de encontrar peça paralela e tudo mas pra minha moto não, pra minha moto se você não comprar as peças originais você tem que ir pro mercado de fora agora quem mora aqui na cidade de Manaus que é onde fabrica a moto aí esse pessoal sofre demais, quem tem moto de alta cilindrada então sofre bastante, apesar da moto ser produzida aqui se você quiser um, por exemplo, minha moto teve uns arranhões aí kit de adesivo, essas coisas, não tem e se você quiser 90 dias e você diz qualquer peça, pastilha de freio, qualquer coisa não tem, né? Nessa Dream, ela era antigamente era... não sei se eu posso falar aqui o nome era Canopus, eu acho não, era Manaus Motocenter e agora virou uma tal de Revemar meu Deus do céu, que desgraça que aconteceu aqui que agora que você não encontra nada mesmo porque eles dizem que a gente tá mudando o sistema só que esse sistema nunca muda, toda vez que você ir lá, qualquer coisa, não tem então, ó, Isaac, eu não posso falar em relação ao sistema deles e a questão das peças acho que todo mundo vai ter a oportunidade de fazer as perguntas, o pessoal da Honda é... claro, fazendo as perguntas certas, né? pra ver... eles vão responder usando retórica então, dependendo da forma como é perguntado vocês podem ter uma boa resposta e eles vão entender, tem muita coisa que eles vão entender ouvindo o cliente aqui ao vivo por isso que eu quero que vocês tragam na sexta-feira perguntas boas perguntas bem feitas não agressivas pra que o pessoal da Honda os caras que estão lá em São Paulo eles entendam as deficiências o que precisa ser melhorado qual a opinião do público em relação a algumas coisas e como é que tá a questão das peças o que eu sei é que é geral o problema de reposição de peças se é geral todo mundo que tem aquela mania de ah, porque Honda você acha a peça em qualquer lugar e é verdade mas é verdade pra CG 160 pra Brosta e pro motor de plástico pra essas motos é a realidade porque são as motos mais vendidas os caras vendem 30 mil CGs motor de plástico por mês agora, fevereiro, foram 30 mil 30 mil então é muita moto então eles tem que ter realmente uma distribuição robusta de peças pra moto mais vendida deles quando a gente vai pra essas motos que eu confesso que eu não sei se a CB 650 ela é fabricada aqui ou se é CKD porque se for CKD ela provavelmente ela é fabricada em outro país e as peças são importadas e aí vai pra todo vai pro problema geral BMW, Harley, Royal, Triumph todas as marcas que tem peças importadas a Honda vai pro mesmo problema e que está existindo um problema global de falta de insumos isso é realidade, tá? dependendo da peça então a Honda quando sai dessa categoria de 160 cilindradas ela vai pro hall de todas as outras e é isso que vocês tem que entender tá? quem vai comprar uma CB 500X ou CB 500F tenha certeza de uma coisa se quebrar uma peça mais complexa você não terá pronta entrega isso é fato porque essa moto é fabricada na Tailândia essa moto é importada é CKD ela é montada ela tem uma linha de montagem aqui no Brasil mas ela é fabricada fora, na Ásia então qualquer peça tipo bomba de bomba d'água a bomba d'água talvez você não ache aqui a pronta entrega pode ser que ache mas pode ser que acabe o estoque e tem que esperar a nova remessa lá da Ásia onde essa moto é fabricada na Tailândia ou que essa peça seja fabricada na China não sei no Vietnã não sei a moto é fabricada na Tailândia mas as outras peças podem ser fabricadas em outros países por exemplo Harley Davidson você tem a moto que é fabricada lá nos Estados Unidos mas as outras peças são fabricadas em outros lugares então a Honda ela vai passar pelo mesmo problema quando você sai da linha CG 160 motor de plástico Brosta 160 motor de plástico quando você sai dessa linha que são as motos mais vendidas eles vão pra outra situação que é a situação geral de todas as marcas tá todas as marcas estão passando por isso tá bom Isaac um beijo pra você é uma zerda isso mas é a realidade tá pra quem compra uma moto de média alta cilindrada ou alta cilindrada em qualquer marca e eu não tô relativizando é fato tá um beijo e eu não tô 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 e eu não tô